Salve galerinha do canal, hoje eu venho aqui agradecer a todos aí, as sete pessoas e a todos né, que contribuiu aí uma pequena continha de 134 reais aí, pra tá aí arrumando a minha bike Olha essa paisagem hoje que tá pessoal, tá uma chovendo agora, são quase 11 horas da tarde, é, da tarde não, da manhã né A paisagem tá excelente E hoje é que eu venho agradecer aí o meu amigo Carlos Pérez Naber né, Carlos Eduardo É, o José, José Jaimes né, e Hermeson Alexandre, eu acho que ele é de Manaus Jocinei né, Santos, Ana Israela Washington, Luiz e Maurício né, são as sete pessoas aí que acabaram aí me ajudando aí com uma pequena contribuição né E no total aí deu 134 reais, aí já dá pra mim arrumar o guidão da bike, o movimento central da bicicleta né E arrumar o freio, deu a cotinha certinha né, pra tá aí arrumando as peças da bicicleta E é hoje que eu venho agradecendo aí a cada um de vocês, sabe que foi um acidente aí na, ali em frente ao mercado central E próximo ao viaduto, na hora onde também andou dando uma enchuvada né, um sereno né Aqui em Fortaleza, qualquer coisa que dá um sereno, alguma coisa, o sinal dá um pane Enquanto ficou escuro pra mim, que eu tava na ciclovia, como do lado que o carro vinha né Mas eu, pensando que ele ia diminuir a velocidade né, eu tava na ciclofaixa, eu pensei que ele ia dar a preferência pra mim Mas ele acabou aí me jogando pra fora da ciclofaixa né Eu tô aqui com algumas escoriações né, tô com meu pé aqui inchado né, que é, eu ainda não tomei nenhum medicamento Aí fica aquela reina né, é, aquelas reina da inflamação Tô aqui um pouco arranhado ainda Podemos ir aqui no meu braço, tá um, não sei se dá pra ver aí pessoal, mas tá um pouco arranhado Eu tô aqui também com a perna inchada e um pouco de dor no ombro, onde eu caí de lado né A sorte mais ainda pessoal, foi o guidom que quebrou né, que me protegeu, a pancada maior foi na bike E hoje eu posto nesse vídeo, meu pé aqui também tá um pouquinho inchado, ó que é, inflamou né Tá inflamado, e também tô com escoriações aqui do lado Mas hoje pessoal, eu vou aqui filmar, postando aqui um vídeo aqui da Avenida Beira Marca Manda aí os andamentos aí, da nossa hora né Agradecer a participação de cada um, muito grato a todos E vamos aí com o vídeo da requalificação ali da feirinha da Avenida Beira Marca E vamos lá né, muito obrigado a todos Olá gente que assiste o canal, bom pessoal, hoje eu vou fazendo aqui um pedido de um internauta Ele quer ver aqui como anda aqui, o andamento das obras né, que fica aqui em frente, que é o Hotel Praiano Logo mais a frente aqui tem o Hotel Praiano Excelente hotel aí E hoje eu vou tá aqui filmando, um pouquinho das obras aqui né, como é que tá ficando Esse trecho aqui, quase tá tudo pronto aí já né, graças a Deus E aqui já deixando aqui um grande abraço pra minha amiga Cíntia Um grande abraço aí pro Antônio Maria Vilani né Já deixando aí um grande abraço a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal E vamos aí, tá mostrando aqui um pouco dessas obras aqui né Vou começando daqui pessoal Muitos dos quiosques aí já estão prontos A maioria já foram entregues né Essa faxidade lá pessoal, vamos construir um skate park né, vai ficar muito bacana Construindo uma pista de skate né, mas conhecido aí como skate park E eu vou tá Voltando aqui pra mostrar aqui um pouco aqui do, onde ficou Como está ficando aqui em frente o Hotel Praiano São praticamente aí quase 7 e 15 da manhã Isso aqui é mais conhecido aí pessoal, como ponteiro oceânico né Outros pessoal eles chamam aí de chifre do governador né Segura as informações aí que o pessoal chama né Bom, aqui já é onde estão construindo a nova feirinha Feirinha de artesanato, vai ficar aí muito bacana também Hoje são 10 né 10 de novembro de 2021 Estou aqui mostrando aqui Estou aqui mostrando aqui Como estão ficando aqui as obras Aqui onde vai ficar aqui a feirinha O andamento aí da feirinha já Quase Tomando formato né E aqui pessoal tem o Bolsão de estacionamento né Se eu não me engano são 4 No momento aí é gratuito né Logo mais à frente tem a Pissarrantes Ali tem o Oasis Atlântico né O hotel Mais à frente tem o McDonald's O hotel O hotel aqui vai ficar muito bacana viu Hoje está um dia meio nublado E aqui onde se encontra a feirinha Em cima aqui do calçadão Essa feirinha aqui ela está aqui previsoriamente né Como se sabe estão construindo aqui uma nova né E a feirinha aqui pessoal Ela está funcionando aí 100% Começa aí Das 4 horas e vai aí mais ou menos até umas 10 da noite A pessoa aí se exercitando né Fazendo aí Aqueles exercícios Bom para a saúde né Eu vou Voltando aqui novamente Deixando aqui meu grande abraço para minha amiga Letícia Cunha As aventuras de Maria Letícia aí de Portugal Também tem um excelente canal Um grande abraço para o meu amigo GB Imagens Aéreas Um grande abraço aí também para o meu amigo Pedro né Do canal Explore Comigo Um grande abraço aí para o meu amigo Busmaníaco Um grande abraço aí para a minha amiga Eliane Santos Aí de Recife Vemos aí da Imperial né Parando aí em frente ao Hotel Oasis Bom pessoal Aqui na humildade aqui pedindo aí o apoio de vocês Por gentileza aí deixar aquele joinha maroto Tem muitos aí que estão assistindo o vídeo Mas está aí esquecendo de deixar aquele joinha Para fortalecer o canal Se você quer o aqui de carona pessoal Também deixe Se inscreva aí no canal né Para estar aí fortalecendo Está aí fortalecendo esse vídeo canal Bom e aqui O andamento aqui das obras Vamos ver Branco turismo O andamento ali né Deixando um grande abraço aqui também pessoal Para o povo Para Manaus Santa Catarina São Paulo Grande abraço aqui também para o Portugal Estados Unidos também Para a Itália Tem muitos brasileiros aí que Já morou aqui no Brasil Hoje mora fora né Um grande abraço aí também para o meu amigo Eduardo Pérez Na BR Um grande abraço aí para o canal Força Natural né Coeli Bom pessoal Isso aqui já é o segundo Bolsão de estacionamento E toda essa orla aqui pessoal Até ali a Praia de Iracema Fizeram aí um Banheiro público né Cada 300 metros tem um banheiro Esse aqui é o hotel Lightscape E aqui o hotel Luzeiro né E construíram aqui também uma Guarita da Guarda Municipal Toda essa orla aqui são duas né Duas Guaritas Baltazar Barraca né Muitas barracas que já foram entregues As partes aqui dos quiosques Que já foram entregues né Mostrando aqui Durante a noite que isso aqui É tudo movimentado Ali pessoal Na frente é um dos banheiros né Olha o petzinho Aí tem um banheiro aí Em cada banheiro desse aqui pessoal Tem aí um Chuveiro né Que o pessoal toma banho Chuveiro aí totalmente grátis Melhorou Melhorou O aqui é só o agente mesmo Tem o bate-escape Mais a frente ali tem um Hotel Mareiro E aqui tem várias outras Barracas né Também tem a barraca do Dedé Algumas aqui já Foi entregue Aqui tem a barraca Satellite Tchau Tchau Tchau, tchau. Esse aqui é o segundo bolsão de estacionamento, vamos entrando aqui no terceiro bolsão, realmente são quatro bolsões de estacionamento, o hotel Mareiro, aqui alguns quiosques já quase pronto. Tchau. Chique, né? Diz onde está a noite que é animado, não é lotado de gente. Tem um barraquinho de acarajé e companhia, né? Agua de coco, agua de coco aqui na avena varia de R$3,00 a R$3,50. Maritu. Isso aí pessoal, Ponta Mar Hotel. Ponta Mar Hotel, nessa hora que tem vários hotéis aí bacana. Esse aqui é o novo calçadão, né? Como está ficando aí, praticamente já quase tudo pronto, né? Falta pouquíssima coisa aí para finalizar, mas ali porque estão mexendo mais a feirinha, né? A feira de artesanato aqui da avenida. Eu vou até ali mais ou menos o aterro, né? Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Esse aqui é o último bolsão de estacionamento, que é o quarto bolsão, de carro aqui em frente ao Boteco Praia, né? Boteco Praia não existe mais aqui, né? Podemos ver aquele muro ali azul, é onde era o Boteco Praia. Segundo as informações, aí vai ser um edifício de 32 andar, que vai ter até elevadores para carro, né? Logo mais atrás do muro aqui tem o edifício São Carlos, né? É a mãe dos mais caras que estão construindo. Por sala aí, varei de 12 milhões, né? Cada apartamento, quer dizer. 12 milhões é muito dinheiro, viu? E aqui os quiosques aí, já nas etapas finais, quase tudo pronto. Mais à frente tem outro banheiro público. Mais à frente ali tem um... A base da polícia militar, né? E aqui o espigão, né? Esse morro de areia aqui, pessoal... É a areia que o trator tira daqui, ó... Tira desse canal aqui, né? Sempre o mar vem, né? As ondas... Aí sempre acaba acumulando aqui. E se essa areia fechar esse canal... Se for um dia de muita chuva... Aí chuva dá a laga aqui, a Avenida Beira do Mar. Por isso que o trator sempre está aqui retirando o excesso de areia. O espigão, né? Qual a engorda da faixa etária aqui da Avenida Beira do Mar, pessoal? É... Ficou bem mais fundo, né? Que o mar, ó... Ficou bem mais fundo mesmo. Risca aí, pra quem não sabe nadar, né? Corre risca de afogamento, né? Porque realmente ficou bem fundo. Tem que ser muito experiente aí, por esse ar aqui... Pra não correr o risco aí de se afogar, né? Quem vem de fora... E é isso aí, pessoal. Vou encerrando o vídeo por aqui. Já ir agradecendo a participação de cada um de vocês. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais! E até mais!